21 de abril, dia de Tiradentes Quem foi Tiradentes? Tiradentes nasceu na capital de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746, na época do período colonial do Brasil. Joaquim exerceu muitas profissões, mas a de dentista amador o fez ficar conhecido como Tiradentes. Ele fez parte da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, no posto de Alférez. Os dragões eram uma companhia militar formada por portugueses e brasileiros que estava submetida à autoridade da coroa lusitana e atuava na colônia. Por que 21 de abril? No dia 21 de abril é feriado no Brasil, porque se comemora o dia de Tiradentes. A data remete ao dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, que ocorreu em 21 de abril de 1792. Joaquim José foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Muitos o viram como um herói nacional. A Inconfidência Mineira A Inconfidência Mineira foi uma revolta organizada pela elite de Minas Gerais, contrariada com os altos impostos cobrados. Esse não foi o único movimento de revolta e insatisfação dos colonos contra a coroa, mas com certeza foi um dos mais importantes de insatisfação com Portugal. A Inconfidência Mineira fracassou, houve uma denúncia e foi o fim da conspiração e os envolvidos foram punidos. Tiradentes recebeu a pena mais rigorosa por parte das autoridades coloniais por ser o propagandista do movimento. Espero que você tenha aproveitado bem o seu feriado. Até mais!